Um homem de 80 anos tenta provar que está vivo. Você já deve ter visto esse homem aqui no Balanço Geral. Eu já estive na casa dele, já contei a história dele. Quando eu contei a história dele, ele aparecia, era dado como morto pela Previdência Social. Nós lutamos na época até que o benefício dele foi restabelecido. Olha o que aconteceu. O benefício foi bloqueado de novo. O CPF dele foi suspenso duas vezes pela Receita Federal e por isso a Previdência Social bloqueou a aposentadoria dele, alegando que ele está morto, mas ele está vivinho da Silva. E o Divino Rufino vai contar para você. Todos os dias, logo quando acorda, seu Valdivino agradece a Deus pela vida. Obrigado, senhor. Mais uns dias eu estou levantando. Estou levantando com saúde. Junto do agradecimento vem um pedido de proteção. Isso porque o idoso de 80 anos já morreu duas vezes. A primeira morte foi em 2006 e quem matou ele foi o INSS. Por conta disso, a aposentadoria dele foi suspensa. Em janeiro, o jornalismo da Record TV Goiás mostrou a história. Esse documento da Receita Federal confirma que Valdivino é falecido. Ele até esboça uma brincadeira ao se intitular um morto vivo. Estou vivo e comendo. Comendo e fazendo raiva nos outros. Com os comprovantes da justiça eleitoral nas mãos, Valdivino prova que votou nas últimas eleições. Apesar de oficialmente ser considerado morto e estar com o CPF cancelado. Não teve problema nenhum. Fui na urna, bati lá e peguei só os papelzinhos e vim embora. No mesmo dia em que a reportagem foi ao ar, o CPF do seu Valdivino foi reativado e a aposentadoria foi restabelecida. Só que três meses depois, o INSS matou ele de novo e a aposentadoria foi suspensa mais uma vez. Seu Valdivino, segundo o INSS, o senhor morreu e foi lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Vai, vai. Aonde que fica isso? Que eu não sei. Nem conheço esse lugar. Nunca saí. O lugar que eu já saí daqui foi pra Goiânia, pra casa do meu menino. Mas esse é um Rondonópolis lá. Eu não conheço não. Se me soltar lá, pode dizer que eu tô perdido, porque eu não sei onde que é, ué. E além do mais, tá vivão, né? Nem morreu e não foi lá. Tô vivo aqui, ó. E a Goiânia planta, rastelando o terreiro, tratando das galinhas. O filho de Valdivino conta que toda essa confusão começou quando o pai foi tirar a segunda via da carteira de identidade. Antes da reportagem de Dolores, nós tivemos na Receita Federal por três vezes, de qual foi negado todas as entradas nossas quanto à retivação do CPF dele. A partir daí, teve a reportagem da chegada em casa, já ligaram pra nós que estava liberado do CPF e, posteriormente, conseguiu receber o benefício dele, os meses que estavam atrasados. E foi pra cirurgia, né? Foi uma consulta médica, fez duas cirurgias vascular, amputação de dedos e, porém, a partir do mês de abril, né? Márcio abriu, cortou novamente o benefício dele, constando o óbito novamente. O mesmo óbito desde 2006 que vinha carregando isso nas costas, né? Gilmar tem ajudado os pais comprando remédios e pagando algumas contas da casa. Mas quer que a situação seja resolvida o quanto antes. Até porque tem três filhos pequenos pra criar. Esperamos que isso seja resolvido, até porque nós fomos já na Polícia Civil, né? Fizeram a entrevista com ele, viu que ele tá vivo, né? Os documentos dele baixam, tudo foi apresentado, foi solicitado, foi apresentado e foi devidamente averiguado que ele tá em dia, os documentos dele. Inclusive, né? Morto não tem CPF ativo, né? E do qual dele tá ativo. Então nós precisamos, né? Eu queremos que a justiça observe isso, né? Com carinho, né? Pra nos ajudar. E se alguém ainda tem alguma dúvida de que o seu Valdivino tá vivão e vivendo, ele manda um recado. Alô, NSS, eu tô vivo. Eu tô aqui, eu quero receber. Não é fácil não, né? Eu tinha contado a história dele, nós lutamos, conseguimos aí resolver o problema dele, ele voltou a receber o benefício, agora cortaram de novo. Aí nós procuramos, né, a Previdência Social, o INSS. Por nota, o INSS disse que encaminhou o caso dele para a área técnica de gestão de benefícios para apurar a situação. E assim que souber o que realmente aconteceu, vai dar uma resposta concreta sobre a situação do Valdivino. Agora, a Previdência, ela cancela o benefício porque recebe a informação da Receita Federal de que o CPF foi suspenso. Então, a briga tem que ser lá com a Receita Federal. Por que a Receita Federal tinha cancelado antes que ele tinha morrido, agora um outro caso de uma morte atestada lá em Rondonópolis. Ou seja, a Receita Federal precisa abrir uma investigação para saber quem é que está dando esse homem como morto. Porque a Previdência, ela suspende o benefício porque o CPF foi suspenso. Suspenso aí, no caso, quando a pessoa morre, né, a Receita Federal comunica a Previdência para suspender o benefício. Agora, é um caso que a gente vai continuar de olho e investigando também.